Neste quarto vivendo sozinho Eu espero chegar o meu fim No silêncio da noite pergunto Porque devo sofrer tanto assim As cadeiras e a cama modesta São lembranças de um lar destruído Com desgosto rasguei seu retrato Pra esquecer o que eu tenho sofrido Tudo aqui ficou aonde estava Esperando tua decisão Na esperança de ser perdoado Sem que eu vá te pedir o perdão Nesta vida eu nunca implorei De joelhos jamais me verás Se chorar ou tiver alegria Os meus lábios tu não saberás Se pequen em amar-te demais Só a Deus perdirei o perdão Se o castigo é sofrer, sofrerei Nem que eu venha morrer de paixão Tudo aqui ficou aonde estava Esperando tua decisão Na esperança de ser perdoado Sem que eu vá te pedir o perdão Qualquer dia desse eu pego meu carro Saio pelo mundo a procurar meu bem Não sei se encontro, porém eu insisto Sinto muito triste a falta de alguém Em todos os dancinhos eu já procurei Em todas as praças também já passei Já tomei um trago no bar da esquina Por você menina, quanto eu chorei Se não encontrar esse alguém que procuro Nem eu mesmo sei o que será de mim Esse alguém que fala é tudo em minha vida Sem essa mulher, sem essa mulher Sem essa mulher é triste meu fim Em todos os dancinhos eu já procurei Em todas as praças também já passei Já tomei um trago no bar da esquina Por você menina, por você menina Quando eu chorei E a sua mulher, sempre me diz Eu nunca me mandoi um trago no bar da esquina E a sua mulher, sempre me mando um trago no bar da esquina E a sua mulher, sempre me mando um trago no bar da joia Mamãe, eu sei que ficou sua alegria Ao perder um certo dia Alguém de tanto amor Seu coração ficou quase destruído E em que papai querido Para sempre nos deixou Mamãe querido, ouça agora estes versinhos Que fiz com muito carinho Quero que preste atenção Eu sou o fim que te amo e veneno É por isso que eu quero alegrar seu coração Cante comigo Minha querida mãezinha Eu sou seu sangue, minha casa é seu abrigo Sou seu filho e seu amigo Na alegria e na paixão Mamãe, titio, que a felicidade exista Não quero ver você triste Eu te peço por favor Sei que papai foi embora tão contente Foi viver eternamente com Jesus nosso Senhor Eu sou é a do-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu sonhei que fui mentira que pôs-te embora, meu grande amor Quiseira não acordar pra não aumentar essa minha dor Lamentei profundamente porque somente naquela hora Pude ver que fui culpado e ter deixado tu ir embora Por isso fico cantando pra esquecer, se não arremesso pra minha dor Peço que tu voltes, meu grande amor Se eu ouvir a minha voz, tu sentir saudades Peço que esqueça o mal que eu te fiz A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enganar o seu fiel coração É contra a lei do Senhor Enganar o seu amor, enganar o seu semelhante Por isso que nosso amor Não deves vir avante Você merece na vida E o futuro brilhante E o futuro brilhante Agora vou esclarecer Com toda sinceridade Eu também te quero ver Mas é somente amizade Tem outra no meu caminho E eu amo de verdade Desejo que você seja feliz em sua jornada Deus ilumine seus braços Cubra de flores sua estrada Não quero ver uma rosa Tão cedo ser despolhada Eu conheci um caboclo No sertão de Mato Grosso Por nome Francisco Alves Trabalhador, um colosso Ele chegava na roça Com seu lenço no pescoço Para enxugar o suor Que vertia no seu rosto A sua fama expandida Sua tarefa saia Antes da hora do almoço Para ir nos mutirões Saia de madrugada Saia de madrugada Trabalhava o dia inteiro Pra ele não era nada Cortava mais que navalha A sua enxada fiada Com muita agilidade No meio da rapaziada O moço foi afamado Por todos eram chamado De campeão da enxada Ao começar a tarefa Vazia a sua oração Pedia para Jesus Para lhe dar proteção Muitas forças nos seus braços Pra poder lavrar o chão Era de segunda a sábado Ninguém quebrava o campeão Por ser bom trabalhador Sempre teve um bom valor Querido do seu patrão Mais de cinco mil tarefas Ele tirou no interior A sua enxada famada A sua enxada famada Ele guarda com amor Disputou em muitas fazendas Ninguém tirou seu valor Já está velho e cansado O herói trabalhador Este campeão sem troféu Terá um lugar no céu Junto com o nosso senhor Eu fui convidado pra ir Numa festa de sociedade De posição Frango, leitoa, caprita e peru Eu não soubido Mas sou adivião Eu sei que o pobre No meio do rico Somente atrapalha É só dar confusão Veio com um prato Cheio de mandioca Eu perdi o time Virei o ião Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mandioca não Levantou da mesa Um cara imprudente Com voz estridente Assim me falou O palavreado E eu não entendi Mas pelo seu jeito Sei que não gostou Pedi a palavra E quis explicar Foi interrompido Por um cidadão Que veio gritando Olha o prato do dia O prato do dia É mandioca e feijão Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Aquele banquete foi improvisado Morei na jogada E com a turma engrossei Puxei a toalha de cima da mesa Aquela trenheira no chão derrubei Tinha um palatino muito delicado Com jeito engraçado Vem me dar a mão Dizendo aceite os meus paradenses Agora eu vi que você é machão Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca Mandioca não Mas mandioca não Eu não quero mandioca, mandioca não Mas mandioca não, eu não quero mandioca, mandioca não Quanta saudade que eu sinto aqui agora Dentro do peito num cantinho foi morar É uma saudade de um triste desengan Faz tanto tempo nem gosto de lembrar Velha saudade no meu peito fez sair Vem martelando sempre no mesmo lugar Esta saudade dia e noite me judia Eu sei que um dia ela pode me matar Esta saudade pouco a pouco me devora É uma saudade de quem me fez infeliz Ela saiu sem dizer aonde Partiu deixando no meu peito a cicatriz Sofro demais ao relembrar que ela um dia Juro que ia ao meu lado ser feliz Sinto no peito minha voz quase embargada Eu lhe pergunto o que foi que eu lhe fiz Ai, velha saudade Porque você não vai bater em outro lugar Ai, velha saudade Eu sei que um dia você pode me matar Reberão de águas pradas Quantas saudades tenho do passado E o tempo que vai distante E do lugar que eu fui criado As águas correndo mansa No seu leito cascalhado Oh, meu Deus, quantas saudades O meu peito está guardado O cantar dos passarinhos E dar a ponga ao seu trinado O despertar das manhãs Ao longe se ouve o mogir do gato As rodas de violino Sobre o luar sempre prateado Oh, meu Deus, quantas saudades No meu peito está guardado É tantas recordações Que no meu peito ficou gravado Do velho carro de boi Do meu cavalo cachorro sinado De todos meus companheiros Eu nem sei que rumo foi dado Oh, meu Deus, quantas saudades No meu peito está guardado Oh, meu Deus, quantas saudades Salmeão Vamos viver eternamente separados É impossível nossa reconciliação Mas não esqueça Mas não esqueça o que fui feliz Eu, meu Deus, quantas saudades Que desfez completamente O nosso edilho e todas nossas ruas Agora vejo estampada em minha frente A tua imagem é um turbilhão Que amargura Mesmo assim hei de querer-te eternamente Eu te amei e ainda amo com loucura Só o desejo de ser feliz novamente Faz esquecer a minha cruel desventura Hoje o ciúmes é somente o que separa O grande amor que tão cedo se vindou Eu te comparo com uma joia rara Quanta beleza a vida te proporcionou Hoje de ti parece que o mundo para Sofriu demais ao relembrar o que passou Não há mulher que contigo se compara Deus é sublime que a natureza criou Eu sei que gosto muito de você Não sei se você gosta de mim O importante para mim é o nosso amor Sem você a minha vida é ruim Chega de viver nesta ilusão Devemos pôr um ponto em tudo mais Quero conservar o nosso amor Vamos viver, amar e tudo em paz Quero ter você perto de mim Quero dar calor meu coração Quero com você ter muitos filhos E ver só de amor Então pra que solidão Eu sei que gosto muito de você Não sei se você gosta de mim O importante para mim é o nosso amor Sem você é o nosso amor Sem você a minha vida é ruim Chega de viver nesta ilusão Devemos pôr um ponto em tudo mais Quero conservar o nosso amor Vamos viver, amar e tudo em paz Quero ter você perto de mim Quero dar calor meu coração Quero com você ter muitos filhos Viver só de amor Então pra que solidão Querida estudante fui o seu professor Do primeiro grau da literatura Você adquiriu a pureza do amor Pelo alto talento da minha estrutura Na ciência moderna fui seu instrutor Coloquei em seu dedo anel de formatura Mas da sua beleza Sua admirador Não quero lhe ver sofrendo amargura Olhando seu gesto de apaixonado Vou lhe confessar uma verdade pura Você saiba, querida, que eu sou casado Em nome de Deus a lei me segura Não posso, meu bem, ser o seu amado Para não prever a sua desventura Você é solteira e muito tem sonhado Com a felicidade que você procura Admiro tanto a sua beleza Que tem a sublime pureza das flores Mas quando eu vejo essa criatura Eu sinto no peito uma grande dor Não vou enganar fingindo ternura Porque você tem um suplemo valor Você pode ter na vida futura A felicidade de um novo amor Eu quero fazer-lhe nesta confissão Meu amor proibido já foi revelado Acredite, meu bem, na minha intenção Na parte moral eu fui muito educado Esqueça, querida, esta ilusão Que sejas feliz com o outro a seu lado Eu revelo o segredo do meu coração O amor secreto de um homem casado Eu, depois de um homem casado The finalese, o nome casado Que sejam feliz com o outro a sua essa Mas como que temos aqui Que sejam feliz com o outro a sua disposição O dank BCAA